Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa de falar, pode falar, os caras de mim riu, ha, e agora eu insulto até o Bruno Martins A Jota começa a família, quem quer batalha boa grita, sangue, sangue A Jota começa a família, quem quer batalha boa grita, sangue, 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 sangue Passa a madrugada, passa a madrugada toda decorando, e em toda batalha as mesmas ele tá mandando Aí ele fica se achando um MC legal, só que pra mim na minha frente cê não passa de um animal Sabe por quê? Aqui cê vai pra lama, nem posso te bater, se eu bato em animal, sou preso pelo Ibama Mata ele, mata ele, mata ele Cê vem falar que eu decoro, cê deve tá me crazy, essa rima do Ibama era nova em 2013 Se é que você não entende, então repara, que o calc vai seguindo mandando, e as verdades vai na cara Cê sabe que eu sigo na fita, mandando pesado rima da macota, não sou MC completo, isso é um completo idiota Se é que você não entende, a rima que é mais rara, que eu sigo mandando, e as verdades vai na cara Meu caderno tá cheio mesmo, cê pode crer, não de decorada, de letra foda que cê nunca vai saber fazer Tá ligado? Então é isso mano, eu vou seguir, vou seguir pra que rir mano, cê trouxe 40 livros, pode pá Devia ter lido todos antes de vir batalhar Que isso meu, que isso hein Parou no Brasil, mas dois jota 40 livros Parou no Brasil, mas dois crauque Eu comece filho Eu perdi o meu Cadê a energia família, vai Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou sehen é assim Vou gravar o meu era Russ, tudo bem, o Krauk não é Russ, sou tipo Buzz, te chuto lá pro além, não sei se cê entende a referência, que eu sigo mandando memória, cê sabe mostrando meu flow que é sempre de alta frequência cê falou de Ibama, cê pode ir pra Ibama, eu tô mais pra Obama, mas aqui eu vou te expulsar da casa branca porque minha rima espanca nesse instante, cê não curte trap, não trepe, deve ser fã de Trump tá vendo, então entende só a métrica, que eu vou seguindo Pink Jason, Serra Elétrica moleque, não adianta, cê nunca vai me peitar, porque o Krauk Trump esse só sabe falar cheio de letra que eu não vou fazer, a sua cara é feia, porque um fim em 5 minutos é melhor que a sereia cê sabe, aê, que você vacilão, aê Krauk meu parça, você pagou de cuzão sabe por que você é famoso, visualização? porque tem dinheiro e impulsiona a publicação porque, cê não sabe, cê não sabe, cê sabe, cê é rima boa, cê não mandava cê fala de livro, não se engana, é pra mim ler o livro, eu te espanco, cê vai para a cabana aê, cê não sabe, cê não lê, cê malda de meu parça, eu mando cê se fuder aí ele balança a cabeça, fica nervosinho, nossa, um menor da leste, espancando o famosinho cê é louco vai, 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 o Otterbeats quem começa? vou lá com o Bitka terceiro round, família quero ver os caras se matarem agora, hein, caraca aí família, mão pra cima, mão pra cima, quem quer sangue, mão pra cima aê, todo mundo, mão pra cima, antes do vídeo começar, hein ó é nessas horas que nossa mente dá bug, cê viu meu som de um milhão mas não ouviu o cuspite do Youtube, é foda, né moleque, pode pá, é muito fácil falar depois que você vê, o trampo chega lá aê, vou te explicar, porque agora, crauque, cê não conseguiu raciocinar porque essa foi sua resposta, não tem o trampo de um milhão, melhor não tendo que lançar uma bosta pode crer, o mais engraçado é ver geral, gritar pra esse clichê você fala de bosta, mas eu sigo rimando, você não curte, mas relaxa, sua prima tá lá escutando minha prima tá escutando, agora eu vou falar cê é moleque ela tem 5 anos, cê tá pagando de jack aê, vou ver as fitas camarada, olha as fitas, cê tá moscando na sua quebrada eu não paguei de jack, eu mudo o clima, cê que pagou de purse, jack sou ladrão de raio, não, de rima é foda, cê é que cê reparece, é manjada, e o crauque é mais pesado, explode sua caminhada eu não sou o purse, sabe por quê? é que eu não brinco, porque você não é honesto e eu te expulso do Olimpo aê, cê é que cê reparece, porque a sua alma vai ficar no mar de asas ele vem e fala que me expulsa do Olimpo eu não sou pra nem vassoura, mas essa bosta, ó, limpo se é que cê reparece, olha só não adianta, tio, porque eu trau que agora te rendo e zapó sabe por que você limpa? aqui o sangue corrói, porque pra você é sujeira rap não é pra nos pós aê, cê não entendeu, meu camarada vai assistir na plateia e escrever mais decorada ooooco o que que fugiu sua família? primeiramente, salva de palmas pra essa batalha aqui barulho pra quem gostou das rimas do KRAUKE barulho pras rimas do AJ AJ para a próxima fase 2x1